Vamos brincar de esconde-esconde! Amei a ideia, Bonnie! Vamos sortear agora! Pedra, papel e tesoura! Isso, ganhei! Ah, que eu sempre perco! Vai ser a Giga que vai procurar então! Haha, onde procurar então, Galinha Pintadinha? Um... Dois... Três... Aaaah! Olha só, se esconde ali que eu me escondo ali, beleza? Meu Deus, cala a boca e se esconde! Será que é tão previsível? Ah não, cai fora, eu cheguei primeiro! Sai, é minha cortina, é minha, é minha! É que é de lugar apertado! Duvido ela me achar aqui, haha! Todos prontos? Lá vou eu! Carambolas, não sabia que aqui era tão assustador! Meninos, cadê vocês? Bonnie, eu sinto o seu cheiro! Onde será que eles estão? Aha, já sei! Olha quem me assou a Galinha Cocó! Chica, Chica! Pelo pesadelo na sala de novo? Aproveitar que você acordou, curte agora!